Notícia na tela, eu sou o repórter Eloíque Araújo e estamos aqui na C.A. 87, saída que liga o município de Tianguá com o município de Ubajara. Já próximo aqui é a entrada do São José. Você acompanha agora imagens de um Gol, um veículo Gol totalmente em chamas nesse momento, um veículo a qual o condutor estava com sinais de embriaguez, isso, foi o condutor do outro veículo envolvido neste acidente, vamos mostrar agora as imagens. Aquele Volkswagen Fox estava vindo da cidade de Tianguá, do cinema, com sentido albajar a placa deste veículo, é de Biapina. Quando ele voltava, após fazer aquela curva ali onde está a parada, a viatura do STT, acabou não dando o tempo dele frear o seu veículo quando aquele Gol estava no meio da via, na contramão. Foram duas linhas de pensamentos passadas para a nossa equipe. A primeira é que aquele veículo Gol estava parado no meio da via e a outra foi que ele vinha na contramão, vinha conduzindo o seu veículo na contramão. Não se sabe ainda qual teria sido a forma correta em que esse veículo estava, se ele estava andando, conduzindo o veículo na contramão ou se ele estava parado. Mas o fato é que ele estava parado, que ele estava na contramão. O homem que veio a colidir, neste Gol, o veículo começou a pegar fogo. O condutor deste Fox retirou o motorista e ele se evadiu do local logo em seguida. Uma mulher que foi conduzida pela equipe do resgate até o hospital, em maternidade Madalena Nunes, foi a única vítima que foi levada ao hospital. Equipes do STT também se encontram aqui no local deste acidente e resguardando aqui esta via. Equipe da Polícia Militar também se encontra aqui nesta ocorrência. O local agora se encontra sendo averiguado, será feito todos os procedimentos nesta ocorrência. Vários estilhaços espalhados pela via. É uma via que acontecem aqui muitos acidentes. Aqui na CE187, um local também que é muito escuro. São informações exclusivas que estamos trazendo para você na noite desta segunda-feira. Seguimos no Plantão Policial com imagens de Andréia Dias, apoio. O Antônio José Valdo, o seu repórter Loíque Araújo. De volta ao Jornal do Povo.